Em busca de funcionários mais capacitados, a iniciativa privada tem investido em programas de incentivo à leitura. Em Itajaí, uma empresa de pescado inaugurou uma biblioteca na noite de ontem. Rita de Cássia só terminou o ensino médio aos 25 anos de idade. Ler não é um hábito que faz parte do dia a dia da trabalhadora. Mas ela promete que irá mudar depois da inauguração da biblioteca na empresa onde trabalha. Antes eu via só revistas de novelas, essas coisas. Mas depois que tu pega um livro para ler, daí tu viaja no universo. Parece que está dentro da história ali. Muito bom. Rita trabalha em uma indústria de pesca em Itajaí. A empresa inaugurou uma biblioteca com mais de 600 livros e revistas na noite desta terça-feira. Acreditamos no sentido de você criar um diferencial para despertar cada vez mais no cidadão, no colaborador, a vontade e a disposição de aprender e conhecer. Dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontam que o número de brasileiros considerados leitores diminuiu 5% entre 2007 e 2011. Em 2007, eram 95 milhões e 600 mil leitores no Brasil, 65% de toda a população. Em 2011, o número caiu para 88 milhões e 200 mil, o que representa 50% da população. E, evidentemente, talvez o incentivo seja fazer com que algumas obras mais destacadas, de mais fácil assimilação, sejam, agucem o gosto pela leitura. Porque, fundamentalmente, a leitura é um hábito que se adquire com a contínua, a prática, no caso. Tornar a leitura um hábito é um grande desafio. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revela ainda que, em 2007, ler era a quarta atividade mais apreciada no tempo livre. Quatro anos depois, o hábito caiu para sétimo lugar. Regis promete que vai ler durante o intervalo de trabalho. Eu vou ler da 1 às 2, que é o meu intervalo de almoço. 30 minutos, 15 minutos eu almoço, depois venho ler, livro. E antes, tu fazia o que durante esse horário? Antes, eu olhava a televisão ali na área de lazer. A nova biblioteca, além de incentivar a leitura, é sustentável. Os móveis são feitos de caixas usadas para armazenar peixe. Até mesmo a galocha dos trabalhadores virou um vaso de flor. Tomara que sirva de exemplo para disseminar a vontade, a vontade de conhecer mais, através da leitura, através do estudo, porque não tenha dúvida que a educação é o passaporte para a cidadania. Super criativo. E esse tipo de iniciativa, a gente, apesar de ser da iniciativa privada para atender aí os funcionários, mas acaba refletindo também dentro de casa, nas famílias, com as crianças, é uma iniciativa que acaba suprindo uma deficiência das escolas em todo o Brasil. Porque hoje 65% das escolas não tem biblioteca no nosso país. E esse dado é um resultado aí do censo escolar, feito no ano passado. Um problema, inclusive, que deve ser resolvido até 2020, quando termina o prazo dado pelo governo para todas as escolas providenciarem espaços para a leitura. E esse espaço, então, que foi inaugurado na noite de ontem, em uma empresa de pesca aqui de Itajaí, super criativo, utilizando aí as caixas de peixe, utilizando também aquelas caixas de fruta, tudo reutilizável e, com certeza, lotado de livros, lotados de conhecimento, lotados de história.